O veículo estava escondido em uma casa no Mucambinho 3. Era a residência da namorada de Alessandro da Cunha Sobrinho, um corretor que disse ter ido buscar o carro em Campo Maior para revender. Ele foi autuado em flagrante por receptação. O carro havia sido roubado na rua 31 de Março, bairro Ininga, no último dia 17. A vítima, uma médica, foi abordada enquanto deixava o filho no reforço escolar. Eram dois criminosos armados de pistola. A aparência física de um deles bate com as características de Alessandro. O suspeito tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e violência doméstica. Dois elementos, um alto, moreno e um baixo, de cor mais clara, praticaram esse assalto usando pistola. Flagrante foi feito por receptação, vai ser encaminhado para a delegacia da Paulíncia, onde a delegacia da Paulíncia vai adotar os procedimentos e investigar se esse elemento que estava de posse desse veículo realmente praticou esse assalto. É muito semelhante a um dos que ela cita, mas ela vai fazer esse reconhecimento. E se for isso, não tenho dúvida que a delegacia da Paulíncia vai pedir sua prisão para identificar essa quadrilha que anda assaltando principalmente na zona leste de Terezinha.